De esteticista de carros para fotógrafo profissional, a carreira de Laerte Nunes começou de forma inusitada. Ao começar a registrar seu trabalho na oficina, percebeu que tinha o dom para a fotografia. Após seu primeiro trabalho sem ganhar nada, despertou o interesse dos amigos para fazer casamentos, aniversários e hoje está no mercado há seis anos trazendo o registro das imagens de forma diferenciada. Realmente é algo que surpreende a gente, né? Fazer o melhor independente de onde a gente esteja, isso eu acho que é obrigação, né? Então por isso que hoje a fotografia entrou na minha vida, desde por causa da estética, né? Que eu comprei uma câmera para tirar foto de carro, né? E automaticamente surgiu uma oportunidade de fazer um aniversário e dali trilhou os caminhos, né? No ramo da fotografia, né? Com tanta modernidade no setor, Laerte Nunes diz que não abandonou as origens, porém com um toque de modernidade. Hoje a gente vem fazendo um trabalho, né? Voltado, baseado na nas origens, né? Que eu admiro demais, né? Eu sempre admirei desde até do tempo do filme, né? E hoje a gente na era digital, então vemos hoje na questão do trabalho trazendo uma modernidade, mas sem perder a cultura, né? Com aquela foto tradicional que tem que ter com os pais, né? Com os avós e as pessoas mais próximas, né? Laerte sempre buscou a inovação para não ficar atrás dos seus concorrentes. Hoje, a plataforma 360 graus, que virou febre nos eventos, ele foi o primeiro na região a trazer esta novidade para os seus clientes. aqui na região nossa, sim, né? Então fui fazer um congresso que chama Wedding Brasil, é o maior congresso de fotografia da América Latina, né? Que eu compareço todo ano e lá tive o prazer de conhecer aqui, então fechei lá no evento, então a gente veio fazendo a diferença, né? Os trabalhos desenvolvidos pelo fotógrafo estão disponíveis nas plataformas digitais. Pessoal, acompanha lá, tá? Laerte com temudo, Laerte Nunes foto no Instagram, tá? Se você entrar no Google, tá? Laerte Nunes ponto com, tá? Você vai ver muita coisa bacana e também a plataforma Show 360 Oficial, cada um dando seu show em cima da plataforma. A cantora que virou empresária no setor de eventos, Lúcia Bueno passou pela área financeira, virou crooner de uma banda de baile e hoje tem o seu próprio negócio. Trinta anos atrás, né? Eu, crooner de banda, sempre fui da cultura, né? Sempre fui da música. Só que os anos vão passando, né? A gente já não desce até o chão mais, né? Então comecei a fazer casamentos com a banda. Na minha época, a banda fazia baile, né? E depois eu falei, eu não quero mais fazer baile, eu quero fazer eventos sociais. E começamos a fazer casamentos. Depois foram aparecendo necessidades, os eventos foram crescendo, né? Olha, apareceu pista de dança que não tinha, painel de LED e as pessoas foram exigindo isso. E eu fui comprando e fui percebendo que a nossa criatividade, com a nossa criatividade, nós poderíamos oferecer mais. Então acabou virando uma empresa, não só na parte de entretenimento, que é banda, DJ, que temos os melhores, que são especializados em eventos sociais. Mas eu também consigo oferecer estruturas diferentes, né? Para que o evento não seja sempre, ou seja, você é mais do mesmo. Não, a gente chega para mostrar que é diferente. Eu falei hoje para os noivos que vieram conversar conosco aqui. O que vocês sentiram quando vocês entraram e viram a nossa estrutura? Nossa, ficamos impactados. É isso que o seu convidado vai sentir. E é isso que a gente quer mostrar, entendeu? Por isso que a gente vem com essa proposta de ser diferente. Hoje a empresa de Lúcia é considerada uma das maiores full services para eventos sociais e corporativos. No seu catálogo, estruturas exclusivas para pista de dança, DJs, som e iluminação e imagens. A matriz é na cidade de Jaú. Qual que é o raio de atuação que a empresa pode chegar e atender aqui no Brasil? Olha, eu tenho atendido Campinas, Ribeirão Preto, muito, trabalhando muito nessa região. São Paulo, Minas Gerais. Nós temos eventos, por exemplo, fechados em Santa Catarina. Então, assim, aonde o cliente falar eu quero você, eu vou pagar as suas despesas. Lógico, obviamente, eu não vou para Santa Catarina pelo mesmo valor. Mas se o cliente nos der condição de que a gente chegue até ele com o nosso equipamento, nós vamos atender em qualquer lugar que seja. São pelo menos 15 estruturas diferentes para levar para o seu evento, seja corporativo, casamentos ou eventos em geral. A gente fala 15, mas a gente consegue criar um projeto exclusivo para cada evento. Hoje aqui, por exemplo, esse projeto foi criado para o Entre Noivas, né? Então a gente pode criar projetos exclusivos para cada evento, para casamento, 15 anos. A gente tem painel de LED, por exemplo, que abre e fecha para a entrada da debutante, né? Dos 15 anos. Então a gente faz muita coisa diferente. A gente trabalha com projetos exclusivos e também, deixo claro, a gente atende do mais simples ao mais sofisticado. Então a gente consegue entregar com o mesmo amor, com a mesma dedicação, um evento mais convencional, mais simples até o mais sofisticado. Nesse cenário, a tecnologia vem como um dos carros-chefes, ou seja, o céu é o limite. É isso que você falou. No nosso ramo é um pouco essa palavra, é infinito. Hoje nós temos, por exemplo, bolas cinéticas em cima da pista de dança, que elas se movimentam na pista. Antigamente você não podia nem imaginar que isso pudesse acontecer. Então a gente faz hoje o teto da pista, que não é uma proposta que trouxemos aqui dessa vez, né? Mas nós temos 15 opções de teto para a pista de dança, com movimento, sem movimento, com painel, com flor, com microluz, com globo espelhado, com, por exemplo, lustres de cristal. Então a gente consegue entregar eventos muito diferentes, entendeu? As pessoas não ficam esperando da gente o mesmo. Ah, você vai fazer uma festa hoje, amanhã ela está com a mesma estrutura em outra festa. Não! Eu consigo criar. É o que você falou, não tem limite para isso aqui. Desde que você use com muita criatividade, você consiga extrair do seu equipamento o tudo, né? Porque aqui você vê, ó, um painel de LED montado de uma forma totalmente diferente. O que você vê hoje nas festas? Aquele quadrado atrás do DJ. Por quê? Porque ele tem o equipamento, mas ele não tem a criatividade para saber usar. E isso a gente tem de sobras. Pode esperar que, quando se contrata uma empresa como Lúcia Bueno Produções e Eventos, pode esperar que a gente vai surpreender. Pode ter certeza. A gente vê uma empresária usada, né? Porque para o interior, uma cidade como o Jaú, ter toda uma estrutura dessa, tem que ter muita garra, muita energia e resiliência também. Mas é por isso que a gente se destacou nesse mercado, né? Porque eu não quis ser mais um. Uma vez um funcionário meu me falou assim, eu chamei atenção para um detalhe, porque eu sou muito detalhista em acabamento. Eu falei, olha, você não prestou atenção ali. Ele falou, puxa vida, a gente é tão bom no que a gente faz, mas você vê coisas que parecem pequenas, né? Você acha mesmo necessário? Eu falei para ele assim, a gente não tem que ser bom. Nós temos que ser os melhores. Que bom todo mundo é. Então, o que o cliente espera? Estou contratando o melhor. A melhor empresa, a que vai surpreender. Então, se você acha que esse detalhe do acabamento não faz diferença, faz. Na festa, talvez ninguém veja, mas na fotografia ele vai aparecer. Então, eu prezo por acabamento, por tecnologia, por um bom DJ, bom repertório, entendeu? Porque você também não pode contratar um DJ de balada para a sua festa, porque ele vai tocar o funk proibido, para o seu tio, sua tia, sua avó levantar e ir embora. Entendeu? Eu tenho DJs especializados em eventos sociais. Eu tenho bandas especializadas em eventos sociais. Então, tudo que a gente faz é voltado para o sucesso do evento. Ah, o meu evento é corporativo. Vamos fazer um projeto para o seu evento corporativo, para que ele seja um destaque, não seja o mesmo de todos os outros eventos corporativos. Então, é isso. É sentar, ver a ideia do cliente, passar para ele uma solução diferente. Então, é para isso que a gente vem. A nossa proposta é essa. Quando eu resolvi deixar de fazer um trabalho que eu tinha há 30 anos atrás, que era um escritório, lidava com a parte financeira de empresa, e eu quis fazer isso aqui, é porque eu tenho paixão naquilo que eu faço. Se um disso daqui não for eu olhar e ficar encantada, eu vou fazer outra coisa. Porque eu quero me encantar a cada coisa que eu fizer. Falar, puxa vida, que lindo que é isso que eu fiz. Porque eu sei que o meu cliente vai sentir o mesmo, entendeu? Agora, toda essa estrutura, Lúcia, para as pessoas que quiserem conhecer, né? Buscar informações, como que é possível? Instagram, telefone, site? Sim, nós temos o Instagram, que é Lúcia Bueno Underline Eventos. E a pessoa pode olhar todos os nossos eventos por lá. Temos o WhatsApp, que a gente responde, manda um catálogo virtual com 40 e poucas páginas, que tem muita coisa, que é o 14997540944. Aí a pessoa pode me chamar, sou eu mesmo que atendo, eu faço essa questão, porque eu falo que depois que ficou assim, tudo muito informatizado, acabou esse calor humano, sabe? E eu não quero deixar isso acabar. Eu mesmo atendo a pessoa, eu tiro as dúvidas. Se puder fazer um presencial no meu escritório, que nós temos lá com todo o conforto para atender, ótimo, eu vou poder orientar melhor. Se a pessoa não puder, não tem problema. Faça uma chamada virtual, atenda online, pelo WhatsApp, não vai deixar de ser atendido. Mate a curiosidade, vai ver que, olha, mas essa estrutura deve ser fora da minha realidade. Não é. Infelizmente, hoje, outras empresas não sabem trabalhar com material, e nós sabemos, mas o material é o mesmo. E o valor também, pode ter certeza, que vai, dessas 15, 20 opções que a gente tem, uma vai caber no orçamento do cliente, eu tenho certeza. Essa ideia surgiu em 2018, com a finalidade, com o objetivo de dar vez de voz a essas mulheres, porque é contando história que você pode transformar vidas. Visão de Mercado com Rogério Cabral Oferecimento Levening Integrar, inovar e acelerar o seu negócio DPO Net Democratizando a LGPD Vilagem Marcas e Patentes A marca que registra Telecontrol Breda Sistemas Tecnologia a serviço da sua empresa Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Cristo Rei Um aprendizado que faz brilhar PPA Levando soluções inovadoras para os quatro cantos do Brasil Life Empresas Com a sua empresa sempre 2DCB Nascemos designers, crescemos comunicadores FATEC Pompei Festibular 2023 Assim Associação Comercial e de Inovação de Marília Amigas do Lar A mãozinha amiga que você merece Pierut Estúdio Produção de áudio publicitário Ruberley Rocha Contábil Grupo SM3 Qualidade em mídia exterior Estúdio Estética Automotiva Som e acessórios em geral Ótica Férez Que lindo seus olhos aqui C&M Corretora de Seguros Seguro só com o corretor de seguros Vidraçaria Amazonas Vidrada em você Frango de Grife Aqui o sabor é melhor do que o cheiro